Estação de monta para ovelhas. Como fazer estação de monta para ovelhas? O que é estação de monta? Estação de monta é um período limitado do ano onde você vai fazer a reprodução. Nada mais que isso. É um período do ano que você vai soltar as ovelhas com os reprodutores. Isso que é estação de monta. Qual a duração ideal da estação de monta para ovelhas? Em torno de 42 a 56 dias. Essa é a duração ideal da estação de monta para ovelhas. Quais são as principais vantagens da estação de monta? A cobertura vai ocorrer em épocas adequadas. Você vai organizar a estação de monta para que a cobertura e os parcos ocorram em épocas adequadas, ou seja, épocas onde há abundância de alimentos. Você consegue identificar as fêmeas vazias, as ovelhas vazias que não emprenham na estação de monta. Facilita a suplementação, facilita o fluxo reprodutivo que é feito antes da estação de monta para aumentar a prolificidade. Você organiza o rebanho e você consegue padronizar as suas crias. Então, a estação de monta é fundamental para que você possa aumentar a produção. Quando fazer estação de monta? Lógico que a estação de monta deve coincidir com o período de maior oferta de alimento. Deve fazer estação de monta visando a que esta monta ocorra onde tem maior oferta de alimento. Como eu consigo fazer três partes em dois anos, eu tenho que organizar bem a minha estação de monta que alguma estação de monta vai cair na época seca do ano. Então, eu preciso organizar bem a minha parte de suplementação, a minha parte de madeira de pastalho para que tenha sempre oferta de alimento o ano todo para esses animais. Bom, essa foi mais uma dica falando sobre a importância desta ação de monta para a criação de ouvintes.